Seja bem-vindo ao nosso canal Futebol de Escanteio. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei no vídeo. Seu time joga hoje. Quero saber o seu palpite para esse jogo. Deixe nos comentários qual vai ser o placar do jogo. Outra coisa na descrição do vídeo tem mais informações sobre essa partida e links para você. Outra coisa na descrição do vídeo. Outra coisa na descrição do vídeo. Outra coisa na descrição do vídeo.